Se você vai para os estágios e quer facilitar seus atendimentos com um guia que cabe no seu bolso, conte com o Zanar Note. Tem de nutrição e de vários outros cursos. As fórmulas reunidas aqui ajudam muito para não precisar decorar ou ter que ficar procurando em materiais imensos e tem tudo de mais importante para a prática clínica. Lembra de usar nosso cupom eduardamachado.livros para garantir um desconto na hora da compra e manda para os seus amigos ou até no grupo da turma para todo mundo comprar junto e ainda garantir o frete grátis.